E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago do canal Hardgamer, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Mystic Waiter. Bom galera, esse é o update 59 que tá trazendo muita coisa boa e cara, uma delas é... As tempestades estão dando dano, então velho, ferrou tudo, vamos correr, vamos nos esconder porque é o que nos resta. Bom, vamos lá, a primeira coisa é a nova interface do usuário, então aqui a gente pode ver a nova interface. Cara, eu achei muito grande, tipo assim, pra mim não tem problema, entendeu? Mas pra mim tá grande pra caramba, até aqui do lado onde mostra sua vida, sua sede, sua fome, tá grande também. E ela tá escalando de acordo com a resolução, então isso daí é bom, cara. Essa interface do usuário, ela é muito parecida com a primeira interface que já teve no game. E segundo os desenvolvedores, segundo o que o Thiago Bereto postou lá no grupo do Mystic Waiter, o Matt, um dos desenvolvedores, falou que nessa interface aqui é impossível de dupar, cara. Eu não sei a informação que chegou lá e eu tô só repassando. Mas cara, mudou, tipo, tá tudo diferente, os ícones estão diferentes, então a gente vai ter que se acostumar de novo. Mas assim, legal, cara. Legal, legal, legal. Outra coisa, além da interface, é que agora a 12, né, a Tactical dá pra você colocar a lanterna, a Flashlight. E na pistola também, cara, ela tem um slot pra lanterna. Eu ainda não achei, não é essa craftada e não tem pra craftar pra pistola. Então com certeza você vai ter que achar aí pelo cenário pra poder colocar. E cara, muita gente falou sobre a barra de scroll, né, que tem aqui do lado. Ela só aparece quando você equipa duas pistolas ao mesmo tempo, aí fica. Mas assim, não chega a atrapalhar muito assim não, tá ligado? Eu não gosto. Eu prefiro que a interface mostre tudo de uma vezada só, né, mas é isso aí, velho. Outra coisa também é as coisas sobre os itens, né. Então, ó, a barra de 12, por exemplo, causa 10% de chance de sangramento, 5% de entorpecer o cara e 5% de estamina aqui que afeta. Então todos os itens agora você pode ver que tem os status. E também, cara, ele faz uma comparação com o item que já tem equipado. Tá vendo que esse capacete aqui militar, ele tá com os negocinhos verdes ali do lado? É tudo que ele é melhor com relação ao capacete que você já tem equipado. E, cara, ele mostra informação, ó, 85% de chance de proteger contra tiro de 9mm, 88 de .22, 85 de 10mm. Então, cara, ele detalha tudo. E isso daqui sim, cara, isso daqui é muito bom, é informação essencial aí pra gente. Não poderia ser diferente. E ali embaixo, no cantinho, tem a porcentagem de vida, né, que tá em 61. Meu capacete que, no caso, tá em 98. E, cara, todos os itens você consegue ver essas dicas. Não é dicas, né, mano? É os atributos do item. Agora, galera, mudanças ambientais. O que que acontece? O jogo vai saber aonde você tá, se você tá dentro de um prédio, debaixo d'água, num bunker, numa casa, no esgoto. Tudo, cara, ele vai saber. E se você tiver na rua, no campo aberto, não tiver abrigado na hora que der uma tempestade, meu irmão, o negócio é foda. Primeiro, ele vai enchendo de pouquinho em pouquinho. Tem um vídeo do Snake, eu não consegui pegar a tempestade pra poder mostrar pra vocês. Mas tem o vídeo do Snake aí que ele mostra como que é. Então, a tempestade vem e, cara, ela vai enchendo primeiro a barra de radiação. Quando chega em 100%, velho, você começa a tomar dano entre 3 e 4, até 5, assim, de dano. E vai rápido. Você morre muito rápido. Então, se você não tiver pila antirradiação, aquela potássio, iodo... Ah, alguma coisa assim também, cara, ou antirradio de cogumelo, você tá perdido, velho. Eu sinto muito. E esses remédios aí, vamos dizer assim, cara, eles só dão uma parada. Não sei se você não morre, não, se ficar no campo aberto, viu. Parece, galera, que a radiação, ela tá curando sozinha agora também. Mas, assim, ela cura 25% por hora. Então, tipo assim, você não precisa achar o remédio lá não, cara. Mas vai demorar pra caramba aí pra você recuperar a sua vida. Ah, não, ó. Ela recupera apenas 40% dela, velho. Você tá maluco. Com mais de 85% da radiação, você começa a perder lentamente a saúde. E não pode recuperar a vida até que a radiação seja curada. Então, galera, radiação nesse jogo não tá sendo brincadeira. Então, vamos colocar os cogumelinhos no bolso, os remédio, porque tá foda. Parece que caminhões blindados, sedãs e utilitários esportivos protegem parcialmente jogadores dos efeitos ambientais. Somente assentos... Então, assim, é só lugar, é só veículo fechado. E, né, eu tô com meu bug ali embaixo que não dá pra ver, mas com ele eu sofri os danos. Então, num sedã, num blindado, num caveirão, assim, cara, você vai tá parcialmente seguro. Parece que a inteligência artificial da aranha foi melhorada. Então, eles pediram pra você ser cuidadoso e observador. Eu já enfrentei e, cara, eu acho que ela tá dando mili-ataque agora e não só mais a distância. E agora tem a aranha bebê. O que eu não achei ainda, mas, mano, o bagulho vai ficar louco. Parece que ela tá cuspindo com uma mira bem melhor. Então, toma cuidado. E parece que eles deram uma reduzida naquelas teletransportadas que os mutantes davam quando faziam a luta mili ali com a gente. Com relação ao mapa, foi adicionado mais spawn de cogumelos nas áreas de água, de água da terra. Por exemplo, pântanos, cios. Então, sempre vá pra perto d'água, cara, se você quiser achar um cogumelo. E foi adicionado também várias salas de esgoto em várias cidades. Em Sultan, Pine, o de Heaven. Cara, eu não achei em Clyde. Em Cape Bay eu achei. E em Brightmoor também. E na Cidade Nova a gente já conhece, né, cara? Então, ó. Eu gravei as imagens de cada uma, cara. E é bem legal. E é bem legal. E é bem legal. Ah, e mais uma coisa. Na mira da 12 Tactical, eles colocaram esse pontinho verde, que tem o nome específico que tá na nota. E, cara, ela brilha no escuro. Então, você vai poder ver essa mira aí quando estiver de noite. Tanto da 12, quanto da pistola também, ó. É tipo o do Splinter Cell lá. E, cara, legal pra caramba. Vai ajudar bastante. Bom, galera. O que eu achei mais importante, eu passei. Se vocês quiserem saber sobre, mais sobre o patch, né, mais detalhes. Porque tem muito mais coisas ainda. Eu vou deixar o link na descrição com a nota oficial. Com a tradução que eu fiz lá no Facebook. Então, vocês vão poder estar acessando. E a dica que eu dou agora, cara, é assim. Se começar a tocar uma sirene, vá para um abrigo. Tenha sempre yodo anti-hide. E aquele cogumelo anti-hide também. Tenha o cogumelo pra veneno. Cara, ande com tudo isso daí. Porque vai fazer falta se você não tiver. Caso aconteça uma tempestade de radiação. Ou você encontre uma aranha. Ou você pisa numa armadilha envenenada. Porque, olha, cara. Os tempos não estão fáceis. Então, se você gostou. Deixa aí o seu like. Se você não é inscrito. Se inscreva no canal. Que eu sempre estou trazendo informações sobre o Miscrated. Assim como vídeos. Não só de Miscrated. De outros jogos de sobrevivência também. Tem a série do State of the K. Que está legal pra caramba. Eu recomendo que você assista. E, galera. Até o próximo vídeo. E, galera.